Fala, galera! Pode acontecer uma área, mais um vídeo, Capitanias Hereditárias. Tá lá, ó. O sistema de Capitanias Hereditárias, ele não foi um fracasso total, pois pelo menos duas Capitanias conseguiram prosperar. Quais foram as duas Capitanias Hereditárias que conseguiram prosperar? Resposta clássica, né? Pernambuco e São Vicente. Então, pensou em Capitanias Hereditárias que conseguiram prosperar? Pernambuco e São Vicente. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!